A noite escura da alma é um termo que remonta há muito tempo, talvez remonta ao místico espanhol São João da Cruz, não tenho certeza se sim, mas remonta há muito tempo, descreve algo, bem, o questionador parece insinuar que está passando por algo assim no momento. Vamos lá. A noite escura da alma. Eu também experimentei. Esse é um termo, então, usado para descrever o que se poderia chamar... do colapso de um significado percebido na vida, uma erupção em sua vida, de um profundo senso de falta de sentido. E o estado interior, em alguns casos, está muito próximo da depressão. Talvez alguma noite escura da alma, muitas vezes, tenha a ver com o que se convencionou chamar de depressão. Mas é basicamente uma sensação de vazio ou falta de sentido. Nada mais faz sentido. Não há propósito para nada. E, às vezes, é desencadeado por algum evento externo, alguns desastres, talvez, em um nível externo, mais externo do que interno. A morte de alguém próximo a você pode desencadear isso. Especialmente a morte prematura. Por exemplo, se seu filho morre. Ou se você construiu sua vida e deu a ela um significado. E o significado que você deu à sua vida, dizendo, ah, é disso que se trata a minha vida, as suas atividades, as suas conquistas, para onde você está indo, o que é considerado importante. E, assim, o significado que você deu à sua vida, por algum motivo desmorona. Então, como eu disse, pode acontecer. Se acontecer algo que você não consegue mais explicar, algum desastre que parece invalidar o sentido que sua vida tinha antes. E o que realmente desmoronou foi toda a estrutura conceitual de sua vida. O significado que sua mente lhe deu. Isso resulta em uma sensação de escuridão. Um lugar escuro. Mas as pessoas entraram nisso. Você fica naquele lugar escuro por um tempo. E depois sai disso. Existe a possibilidade de você sair disso. Você pode emergir disso. para um estado transformado de consciência. Onde a vida tem um significado novamente, mas não é mais um significado conceitual que você poderia necessariamente explicar. Muitas vezes é da noite escura da alma, não necessariamente, mas muitas vezes é dali, que as pessoas despertam do seu senso conceitual de realidade. Que entrou em colapso. Eles despertam para algo mais profundo, que não é mais baseado em conceitos em sua mente. Um senso mais profundo de propósito ou conexão com uma vida maior, que não depende mais de explicações. ou qualquer coisa conceitual. É uma espécie de renascimento. E a noite escura da alma é uma espécie de morte. Que você morre. O que morre na noite escura da alma é o senso egóico de eu. E, claro, sim, a morte é sempre dolorosa. Mas nada real realmente morreu ali. Apenas uma identidade ilusória. Agora, provavelmente, é o caso de algumas pessoas que passaram por essa transformação, passaram pela noite escura da alma e descobriram que disso surgiu um novo eu, que era um eu não conceitual, mas um ser profundo, a consciência desperta. E eles, de alguma forma, olhando para trás, perceberam que tinham que passar por isso. Claro que nem todo mundo tem que passar por isso. Mas algumas pessoas, sim. E eles até, em algumas tradições espirituais, tentam recriar a experiência da noite escura da alma para provocar um despertar espiritual. E isso, provavelmente, fazia parte das chamadas escolas de mistério da Grécia Antiga e do Egito. que foram projetadas. Elas até sobreviveram nos tempos romanos, às escolas de mistérios, e com rituais, e assim por diante. Não sabemos muito sobre isso, porque eles foram mantidos em segredo. Não se escreveu muito sobre isso. Em uma tradição, você passou um período prolongado de tempo na escuridão, às vezes até mesmo em um lugar semelhante a um caixão, em completo isolamento e escuridão. Essa é uma tentativa, eu diria, por parte de alguém que passou pela noite escura natural da alma de recriar a experiência dela de uma forma mais artificial, de realmente experimentar aquela escuridão total onde as coisas desmoronaram. Até que ponto funciona quando não é uma experiência natural, mas uma experiência criada? Para quantas pessoas isso funcionou e realmente trouxe um despertar e um colapso do eu feito pela mente? Eu não sei se realmente funcionou para muitas pessoas, mas deve ter funcionado até certo ponto, porque a tradição durou muito tempo. Existem outras, em outras formas, também formas mitológicas, e eles falam de coisas semelhantes, às vezes descrita como a jornada noturna na tradição mitológica, ou também a descida ao submundo. Todos eles apontam para a mesma experiência, que não é negativa em última análise, parece negativo quando você está nele, mas faz parte de um propósito maior, faz parte do despertar, não para todos, não precisa ser, mas muitas vezes faz parte do processo de despertar. A morte do velho eu, o nascimento do verdadeiro eu. Então, uma vez que você sabe disso, se ele vier, ou se você estiver no meio dele agora, quanto mais você se render, mais rapidamente você passará por isso. Rendição significa não julgá-lo mais. Você aceita o que quer que esteja experimentando. Nesse momento. Mas, como eu disse, nem todo mundo tem que passar por isso. Para muitas pessoas, o processo de despertar começa, e começa sem isso. Às vezes, mesmo após o início do processo de despertar, ele ainda pode acontecer, e finalmente você vai romper. Mas tudo bem. Permita que a vida faça o que ela faz. Você não precisa buscar isso. E não precisamos recriá-lo de alguma forma artificial. Portanto, não se tranque em um quarto escuro por dia, desafio. É improvável que funcione. É desnecessário. A primeira lição do curso de milagres diz que nada do que vejo nesta sala significa alguma coisa. E você deve olhar ao redor da sala para o que quer que esteja olhando e dizer essa coisa não significa nada. Isso não significa nada. Essa mesa não significa nada. Essa mão não significa nada. Qual é o propósito de uma aula como essa? Bem, é um pouco como recriar o que pode acontecer durante a noite escura da alma, que é o colapso de um significado feito pela mente. um significado conceitual da vida. Acreditar que você entende do que se trata. Então, com o curso de milagres, na lição 1, é uma renúncia voluntária do significado feito pela mente humana que é projetada. E você vai voluntariamente dizer eu não sei o que isso significa. Isso não significa qualquer coisa. Você limpa a placa. Na noite escura da alma, ela desmorona. Em algumas tradições espirituais, você pode realmente ser encorajado a abandonar sua realidade conceitual. Então, você deve chegar a um lugar conceitual. Pode-se dizer sem sentido. Ou pode-se dizer um estado de ignorância. Onde as coisas perdem o significado que você deu a elas. Que foi todo condicionado, cultural e assim por diante. Então, você pode olhar para o mundo sem impor uma estrutura de significado criada pela mente. e assim por diante. E aí e aí e aí